Música Fala galera ligada no nosso canal, sejam bem vindos, sejam bem vindas Hoje um vídeo com uma curiosidade do mundo da Fórmula 1 Hoje vamos falar nesse vídeo aí o porquê que a Curva 1 de Zandvoort é conhecida como Tarzan Um nome bem exótico, um nome bem diferente né Eu vou comentar algumas das possibilidades, algumas das histórias que contam na região lá Eu vou contar pra vocês, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nada Vamos dar uma voltinha na pista lá pra gente ilustrar melhor? Música Vambora Bom, tamo na pista agora aí, vamos falar um pouco sobre as curiosidades né Principalmente a curiosidade da Curva 1 de Zandvoort né O porquê que ela foi apelidada de Tarzan Bom, Zandvoort foi uma pista que foi construída em 1939 e teve seu primeiro evento oficial em 1948 Ó, a Curva 1 de Zandvoort é essa que a gente tá chegando agora aqui ó É essa daqui ó, que a gente tá passando ó Alguns das histórias né, que falam sobre a curva Uns falam que ela é inspirada né, no herói do cinema né, o Tarzan né Que só os bravos conseguiriam fazer aquela curva, uma curva bem inclinada, uma curva bem difícil Outros falam que Tarzan foi utilizado né, na verdade Foi uma inspiração em uma das máquinas utilizadas na pavimentação da pista né Foi utilizada numa das máquinas da pavimentação da pista né, pra compactar o asfalto Que foi apelidada de Tarzan A versão original né, a versão entre aspas né, oficial que se fala né É do seguinte, até a construção da pista em 1939, a região, ela era cheia de hortas particulares né Ela era completa de hortas particulares E foi criado o circuito, eles quiseram fazer uma ampliação na verdade, entendeu E o dono desses terrenos que seria utilizado na utilização Era um cara forte, destemido na região, alto Que tinha um apelido como Tarzan O apelido dele era Tarzan Aí o que aconteceu? É, iria ser utilizado numa parte do trecho ó Que seria do terreno dele E ele relutou muito em vender essa parte e tal Ele não queria vender de jeito nenhum Aí o prefeito da região do circuito Entrou em um acordo com ele Na verdade o próprio dono do terreno, Tarzan Ele propôs o seguinte Que ele cederia a parte do terreno da horta dele né Com uma condição Se aquela parte onde, do circuito Onde passasse pelo terreno dele que ele iria ceder Levasse o apelido dele de Tarzan Tá aí então porque o nome da curva 1 ser chamado de curva Tarzan Aquela curva ali, ela pegou o trecho do terreno dele né Da horta particular dele E ele só cedeu pro autódromo com essa condição né Que o pedaço da curva ali se chamasse Tarzan Curioso né, diferente né Na verdade tem tantas versões dessa história né Essas três que eu mencionei aí Do herói por exemplo né, do cinema Do rolo compactador né E do dono do terreno né No caso a do dono do terreno é a mais difundida na região Tem outras e outras também Aproveita e se inscreve no canal Ativa as notificações pra você não perder nada Obrigado pela sua atenção Obrigado pela sua audiência Um grande abraço a todos E até a próxima Valeu! E até a próxima E até a próxima Tchau! Tchau!